Oi, tudo bem com vocês? Bora tentar pegar 60 mil inscritos aqui no canal, então se inscreve aí e deixa seu like no vídeo porque ajuda muito, beleza? Minha bitch Doce mágico na gaveta, aglomeração de mina na laje party do DJ Matt Sozinho não fico, não cansei de me apegar Minha bitch Entre minha fiel e minha mãe This ain't how love's the day Speed up, baby 20,000 damn bitches on the island 20,000 damn bitches gone private She make it clap, I got the strap Oh, linda, cita de sacanagem Essa bunda mais com a Sem amor com bolso, cheite onça Como é que dança? Só canta a sofrência e Por exemplo, olha meu mano Dá um like que estoura um clipe Depois tirando Adoro favelado Todo tatuado Com cabelo disfarçado Diz pra mim que Tanto faz Fica à vontade Chamei pro faz Na pica ela disse Tranquilo Essa louca é bandida Apaixono eu Apaixono eu Apaixono eu Tchau 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 Tchau